Igual Guilherme tá na house E o Lian tá no ritmo, é gringo o som Preto o ritmo, mais um ritmo e nós prefere Embica sem placa de velar no Vila Ed Sete tentativas de dormir na minha goma Mas faz sete dias que eu não vejo a minha cama Conta quem se arrisca, só quem se arrisca conta Sete louca, crazy, de rachis, de quico, os quatro M Soma pavelado, rico, louco, infernado De Noronha, às vezes, vira um sufí Sabotados de maconha, de lalada, gringos, grifos Tô drag, tirando onda, o Roreia tá no beat E o Igor Guilherme canta, gringos, hoje seu fetiche Te aviante até assombra Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Topei e rei na barra, esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Oh boy, eu vou pegar pra embaçar Topei e rei na barra, esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Botei ele com 43 pra ver cê chapa forte Ou gata cê pode escolher, vai de Camaroporte A vida é festa e no amor eu já fui de pinote Então cê pausa nas grandona que tá com os fiote Que tem peitão de silicone, lipol é de pá Harmonização novo iPhone, mas eu tenho a ver lá Que ela ainda se ilude e o pix continua o mesmo Pra mim 24 no quarto eu sou canto no grelo Que ela é um escândalo, eu trombei na escândalo Pra nós se entreter o nosso sexo escandaloso Me dá de frente, puxa forte meu cordão de ouro Confessa que gosta de dar pros novinho ricos Não vou ficar sofrendo em casa por causa de um falso amor Vou sofrer na farra no meio do bololô Viajo nas danadas, nas cretinas dos caôs Da um pra revoar de offline voar Aqui tem beck, nada, doce, bala, pense, mala Pra mim o que cê quer usar Se aqui não tiver nós pode mandar buscar O que você quiser podemos proporcionar Vejo você pelada na sacada Bem suada depois de me dar Nem precisar de uísque pra nós dois se esquentar Mas ela sempre bebe e quer recomeçar Não tenho paciência pra comédia Vai ter que aceitar o favelado onde cês não quer Com a conta milionária e com várias mulheres Um maloqueiro humilde que manteve a fé Nós segue forte a caminhada Sem chance pra mancada A pilantra vai voltar de ré Eu vou marchando quase todas que tá no meu pé Sem silicone no peito e na pedaço Vendo essa ideia direitinho Chega devagar no sapatinho Aqui nós tá no pique do martinho Devagar, devagarinho Mas se for preciso eu acelero no caminho Aqui tem pilotos, é povinho Fica bravo, é moto no caninho Bolso com dinheiro, ela já vem Daquele jeitinho Uma mão vai no volante, a outra no carinho Pega e não se apega E sai saindo é os maloqueiro Elas tá no foco se elas quer piru tá tendo Pela rebolada essa que tá merecendo E essa que tá merecendo É os 4M na noite paulista Capital das notas eu tô com as capa de revista Pra variar a conta eu procuro outra na lista Beijo, tchau, tchau Hasta la vista Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Não peguei na barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorra de raça Oh boy, eu vou pegar pra embaçar Não peguei na barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorra de raça Não peguei na barca Aaaaaaah E coquilha da metanas Aaaaaaah I ória tá no lich Pega que digo som Aaaaaaah Obrigado.